e agora chegou o momento de fazer a brasagem propriamente dito né aqui temos um uma união de cobre com cobre uma conexão aí de piso teto que vocês vão encontrar essas conexões também principalmente metal com cobre no caso aço cobreado né isso aço cobreado com cobre aço cobreado a gente vai utilizar no caso a solda prata prata com fluxo solda prata com fluxo nesse caso cobre com cobre vamos fazer uma demonstração uma demonstração rápida aqui antes eu quero mostrar o seguinte estou aqui com o maçareco modelo 5010 ele tem a válvula acionei fluxo de gás fechei aqui liberei a válvula acabou o fluxo de gás então já regulei previamente então veja a vantagem que é interessante só aciona aqui agora é uma dúvida o fabulhador elétrico acendi precisa pagar agora uma dúvida pessoal vai ficar com medo desse acetileno acetileno se fosse GLP não teria estudo acetileno vai ter vai ter estouro não tem jeito isso não significa retorno de chama eu vou pegar a mão aqui ó ver se alguma válvula tá quente não quando tem retrocesso a válvula fica quente você vai perceber a válvula aquecida e por falar em válvula válvula engate rápido a gente tá com gás aqui certo certo se eu tirar a válvula sem fluxo nenhum de gás aqui tirei a outra válvula sem fluxo nenhum de gás aqui se eu tentar encaixar errado não encaixa só encaixa no seu lado a válvula corta chama de engate rápido da régua engatado aqui então regulou uma vez agora só regulou uma vez só liga e desliga liga e desliga na obra quantas vezes quiser terminou a obra aí sim você vai fazer o processo de fechar a válvula do cilindro tirar o gás que está na mangueira e fechar o maçarico agora nesse estouro aí no caso normal sendo com esse acendedor ok com esse acendedor não tem risco vai depender se você virar o bico para dentro ele vai formar uma atmosfera de gás aqui na hora que você acender explode ele tem essa explosão aqui porque isso daqui é uma câmera um pouco fechada não teve forma uma quantidade de gás ali que tem uma combustão espontânea por isso que dessa pequena explosão é uma explosão está acontecendo fora do maçarico não dentro do maçarico por isso que não tem erro para poder isso não acontecer eu tenho que por pegar o bico de lado e fazer o acendimento assim ó para que não crie uma atmosfera de gás muito grande vamos fazer um teste mesmo assim ainda deu por quê por causa desse volume de gás que se frana aqui dentro do acetileno GLP isso já não vai acontecer porque a combustão do GLP não é tão rápida como a do acetileno bom aqui nós vamos fazer a brazagem cobre com cobre vou utilizar aqui a vareta Harry 5 né para a gente demonstrar em termos de brazabilidade Harry 0, 2, 5, 15 muda muito pouco não é tão perceptível você percebe uma diferença maior quando você sai de uma liga de silfoscopper vai para uma sola prata e dependendo do teor de prata você fazer uma brazagem com a prata 25% e uma 38% muda-se muito a 38 a temperatura mais baixa a fluidez é maior aí é bastante perceptível agora lembrar vocês e o pessoal que estiver assistindo que essa demonstração não foi feita aqui o resfriamento da peça isto porque está sendo só para demonstrar a brazagem claro que numa brazagem dessa aqui você vai estar primeiro com todos os EPIs né e também vai estar com pano algum material para poder o que proteger a válvula de serviço nesse caso a gente não tá com nenhum pano molhado aqui apenas para demonstrar a sua água isso coloca-se um pano molhado porque a válvula tem componentes de borracha componentes aqui a que não são metálicos e o calor residual o calor que propaga da brazagem pode detonar a válvula então para proteger a válvula você faz um isolamento térmico dela com pano molhado ou aquelas massas de isolamento térmico que tem no mercado aqui a gente pode fazer uma demonstração soldar uma parte dela com a 5% e a outra com a 15 só para podemos claro cadê a 15% é que assim do jeito que eu trabalho eu vou dar um aquecimento suficiente na peça para que ela flua bastante porque a brazagem não é um processo de soldar então você não vai fazendo ela parte a parte o ideal é você ter uma distribuição forma uniforme de maneira bastante uniforme a ponto de você colocar a vareta ela vai fluir inteirinho fechar claro que não você vai ter que aquecer vai ter que pôr em outros lugares mas não é uma que você tem que ficar vareta em todo entorno não é esse o foco se você tem que a vareta em todo entorno é errado significa que o material não foi aquecido você não está aquecendo o suficiente para a liga poder fluir então o que eu vou fazer qual vai ser minha técnica de trabalho que eu sempre recomendo deixa eu dar uma dica aqui antes da gente iniciar o processo você tem a bolsa e você tem o tubo macho esse tubo macho ele está lá dentro se eu ficar aquecendo somente a bolsa demora muito para o calor chegar nessa superfície então eu vou ter a bolsa bastante quente e o tubo macho frio e a brasagem não vai ter boa penetração principalmente porque geralmente a bolsa ela tem uma espessura menor de cobre mais fina se a gente olhar aqui a espessura dela é menor então o que eu vou fazer eu vou começar o aquecimento no tubo macho na parte externa adjacente aqui junto quando o tubo macho começar a ficar rubro aí eu direciono o calor para a bolsa e começa a deposição de metal porque a bolsa vai se aquecer muito rápido e esse calor que eu apliquei aqui ele será conduzido e aqui vai ficar quente quando eu colocar o calor na bolsa ao fluxo de calor da bolsa para essa peça vai mantê-la na temperatura de brasagem senão eu faço uma boa brasagem aqui na bolsa e uma solda fria aqui então só antes de colocar como você passou a mãozinha aí vamos limpar né vamos limpar de novo você tá então lembrando que até os dedos já contaminam a gente tem gordura na mão gordura então é claro que isso aqui é um preciosismo né que essa peça aqui não vai ser utilizado no campo mas para ensinar de maneira correta né colocou a mão lixa limpa de novo agora tem um paninho limpo que você consiga passar agora a posição na hora de fazer o lixamento geralmente pode utilizar uma lixa o pessoal costuma utilizar lixa 120 110 poderia ser muito grossa lixa d'água tem que ser porque o objetivo da lixa se você pegar esse cobra que ele tá oxidado na superfície o único objetivo da lixa é fazer o que essa remoção dessa oxidação superficial e aí a ideia que você tem o menor nível de ranhura possível para o metal poder fluir então uma lixa da água ou você já viu aquelas esponjas industriais marrom da Scott Bright aquilo ali melhor ainda porque você não risca o tubo então se você tem uma lixa da água ou aquela bush Scott Bright você vai fazer na radial do tubo sem gerar ranhuras isso fica melhor acabou você soltou um monte de foligem o ideal é o que que é é você ter um pano seco e tirar essa foligem aqui para poder fazer essa montagem montou folga a folga tem que ser entre 0,05 e 0,20 milímetros entre paredes no diâmetro de 0,1 a 0,4 0,4 é permitido é permitido mas não é bom se você quer um trabalho top você tem que ter de 0,1 a 0,3 no diâmetro de folga como é que a gente consegue ver isso pela qualidade e pela qualidade também das bolsas que a gente compra expansor você vai comprar uma luva expansor ou uma luva ou expansor se você usa expansor é que o pessoal que usa aquele pino que aquece o tubo e vem com martelo aquilo vira um vaso tudo aberto não tem capilaridade nenhuma agora se você usa um expansor daquele tipo rotenberg que você entra com a matriz e ela expande você tem muito mais precisão mas é uma ferramenta cara a qualidade tem certeza eu uso um spin aquele spin então não é muito ideal porque nunca vai dar muita precisão possivelmente você vai ficar com juntas mais largas do que o ideal e vai gastar mais solda e produzir melhor qualidade então você economiza na compra do teu expansor mas depois você gasta com mais metal de solda então vamos lá deixa eu ver aqui de novo essa daqui é a harry 5 vamos começar com a harry 5 e finalizar com a 15 perfeito acendi já estava regulado como eu disse eu começo o aquecimento pelo tubo macho de maneira que ele fique bastante quente que ele fique com aquela cor rubra depois que ele começou a ficar rubro o que que eu faço eu distribuo o calor na bolsa e vou com a vareta para perceber a temperatura percebe essa estrelinha que a vareta solta essa estrelinha que ela soltou você viu esse fagulhamento isso daí é fósforo que está sendo queimado da liga toda vez que você passa a chama em cima porque essa chama tem 3.100 graus de temperatura e a vareta se funde aos 100 graus então você começa a queimar fósforo em movimentação do maçarica a distribuição o não calor direto na vareta tem por objetivo reduzir essa queima então quanto menos estrelinha soltar melhor e agora vamos finalizar a junta com a 15 por cento você percebe que quando eu vou aquecer de novo a 5 por cento já previamente depositada ela vai começar a escorrer em volta da junta e aí e aí brasagem efetuada ou seja o aquecimento em todo o entorno se você ficar só de um lado aquecendo para ela correr lá do outro lado você tem que aquecer tanto aqui que você faz um excesso de calor excesso de aquecimento e queima elementos do metal de adição uma dúvida que o pessoal tem por água não por água agora né o pessoal sempre fala em não por né por que porque senão pode trincar pode você sabia que o aço se você aquecer o aço e por ele na água resfriar rápido você tempera o aço ele fica duro o cobre é justamente ao contrário né se você aquece o cobre deixa ele resfriando no ar ele vai ficar duro se você resfriando na água ele amolece então não vai trincar nada só vai trincar se o metal ainda tá líquido e você foi em contato com a água aí o metal de sol do metal de brasagem vai trincar se o metal já solidificou pode pegar o pano com água e refrigerar em uma boa então